Pô, eu estou aqui na casa da minha avó, gente, e eu estou atrás do porquinho da Índia. Vou procurar ele aqui com vocês. Vamos, vamos, vou me ajudar a procurar o porquinho da Índia. Ô, meu pai, tô atrás do porquinho da Índia. Ai, meu Deus, cadê ele? Ele fica nos matos, gente, comendo mato. Eu vou ver pra ainda, né? Ô, meu pai, tô atrás do porquinho da Índia. Vai filmar aqui pros povos, vou ver o porquinho da Índia. Não tá aqui, não. Gente, me ajuda aí, povo, se vocês veem o porquinho da Índia. Bora? Vá, 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 você vai ver o porquinho da Índia? Vá, vô, tô gostando dele muito aqui porque ele faz bagunça. É o único, os amiguinhos dele já foi, gente. Só fica um lá na casa de Lídia, da Lídia, que tá assistindo esse vídeo. E a gente tá atrás do porquinho da Índia. Ele fica, a gente nos matos, esse bicho fica, a gente nos matos. Carol, ô, Carol, Carol. Ó, viu, gente? Eu tô atrás do porquinho da Índia. A Carol tá me ajudando. Achou, Carol? Achou? Não. Ô, meu Deus. Poxa, ele fica escondido, Carol, comendo uns matinhos, né? Ele fica escondido, gente. Isso aqui tudo ele gosta, ó. Ele gosta disso aqui, ó. Cadê você, porquinho da Índia? Cadê você? Eu cheguei esse daqui e eu achei ele. Eu achei ele, gente, na barra balança. Cadê ele? Ô, gente, a mina falou que tá debaixo da tauba. Tá debaixo das madeiras. Bora ver se eu achei e vê ele, porquinho da Índia. Meu pai, tá aí, meu cara? Eu tenho certeza. Ele tá aí? Ele tá não, cara. Ele tá não. Gente, o vovô tá falando ali. Oi, vovô. Você me perguntando cadê o porquinho da Índia, eu já apareço um porquinho da Índia. Eita! Procurando um porquinho de índia. Vovô falou que ela aparece um porquinho da Índia, gente. Já apareço um porquinho da Índia, né? Pode, gente, uma coisa dessa. Ai, ai, viu? Pode. Eu apareço um porquinho da Índia. Ô, gente, tem esse bequinho, esse bequinho aqui, ó. Ele entra aí dentro. Bora ver, Carol. Você tá aqui? Bora. Vai lá, vai na frente, vai, vai. Bora, gente. Ai, Carol, tô medo de pegar ele, hein? Eu pego ele, eu gosto de pegar ele. Eu já peguei ele. Ah, já pegou ele? Ele tá aí, Carol? Não. Não tá, não. Ai, gente, não tá, não. Bora. Bora pra ver se a gente encontrar ele, né? Se a gente não encontrar ele, ele vai encontrar lá pra noite. Mamãe, você já peguei ele. Ah. Ele não morde, não. Ele é mansinho, gente. Ele é lindo, lindo. Olha o que ele come. Eu vou mostrar pra vocês o que ele come. Oi, Guina. Gente, ele come isso aqui, ó. Ele come isso aqui, ó, gente. Cadê ele, né, gente? Cadê ele? Cadê ele? Pelo amor de Deus. Carol falou que ele tava aqui embaixo. Olha aqui, olha aqui. Ai, gente, ele tá aqui, gente. Aqui embaixo, Vanessa. Deixa eu ver. Aqui, aqui, aqui. Carol, oi tá. Com certeza, Carol. Ele tá aí embaixo. A menina falou que ele tá aqui. Ah, não, tá não, Carol. Ai, gente. Se não, gente, se esse vídeo ficar longo, né, Carol? A gente vai fazer mais vídeo. Gente, ele tá aqui. Gente, meu amor. Ele é lindo. Ele já é adulto, já. Porque o da Índia, ele tá se escondendo, gente. Que eu tô falando dele. Ele não quer se aparecer, não. Só se dá uma coisa a ele, ele vem. Quer ver? Olha ali, ó. Eu amo o porco da Índia. Sou apaixonada. Não é porco da Índia. Você tá escutando, moço. Você tá escutando, sim. Vou pegar você. Vou pegar você. Gente, ele tá escondido. A menina tá dando aqui umas coisas pra ele, né? Pra ver se ele sai da toca. Bora ver, né, Carol? Se ele vai sair dessa toca aí. Né? Olha lá, moço. Entrando aí. Ele não vai me dar o gajor. Então, mas que ele saia, né, Carol? Pelo amor de Deus. Ele tem que sair. Pelo amor de Deus. Sai, porco da Índia. Sai. Povo, ele não quer sair. Ele não quer. Só quando a gente parar de gravar que ele sabe o que eu tô falando dele. Então, ele saiu. Cuidado, Carol. Carol. Ô, gente. Ele saiu, gente. Foi pra outro lugar, gente. Meu Deus. Não vou ficar dando um susto dele. Ô, Carol. Gente, só no próximo vídeo eu vou fazer em busca do porquinho da Índia. Aí, em busca. Vamos ver se ele sai. Vou parar aqui de gravar e vou ver se ele sai. Gente, gente, ele saiu, gente. Ele saiu. Ele chamou. Se escondeu de novo. Olha pra esse bicho. Se escondeu de novo. Pode uma coisa dessa, povo. Deixa aí. Bora dar mais um minutinho. Vou desligar de novo aqui, gente. Pra ver se... Gente, é isso. Eu encontrei ele. Eu filmei ele, gente. E no próximo vídeo eu vou filmar mais detalhado ele. O porquinho da Índia. Né, Carolzinha? E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.